Só vê mais sangue a gente aí, curte o vídeo da gente, compartilha com seus amigos aí Pra que a gente ia o pó, podemos avançar, vai! Bebendo um bochitinho de esquina, cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim e tarde, vai! Me bateu uma saudade, me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais é cair, solta agora, bebê outra sem dignidade Vai, Maduguinha! Me bateu uma saudade Quero ver agora! Aquelas que o coração age 99125003 Olha, eu recaí, adora todo mundo! Lembra Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha, chorando e dando porrada na mesa Ah, vai! Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha, eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Olha, meu Deus! É paixão até a grana acabar, né, Mariana? Uhul! Valta bem, aí não te amo, desgraça Só um chifre e eu perdoa, hein? Vai! Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais é cair Só que agora, bebê, eu já senti que nem tarde Me bateu a saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha, eu recaí, adora toda vez Vai! Lê! Pra ficar bem indo o vídeo Vai lá! É muita raiva misturada com tristeza Olha, eu chorando e dando porrada na mesa Ah, lembrei Que tô boquinha Vai! É muita raiva misturada com tristeza Olha, eu chorando e dando Alô, dá um abraço A de vida, vida velha, Espírito Santo Vai lá! Que tô boquinha É muita raiva misturada com tristeza Olha, eu chorando e dando porrada na mesa Pode balançar Quem gostou, bate na palma da mão Não fechou ainda, né?